Para dar aquele respiro ou não, né Nori? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bem? A voz está assim, não é de gritar gol, viu? A minha também não está grande coisa, não. Pois é. O tempo em São Paulo não está ajudando. Está ruim, está ruim. Mas por falar em quem está ajudando ou não, vamos então conversar com o Nori no campo esportivo, como é que está a situação. Porque tivemos aí um domingo com seis jogos, então vamos falar de Brasileirão. Como é que ficou a tabela com tudo o que aconteceu no fim de semana? A tabela tem, não sei se uma surpresa, mas uma recolocação do Botafogo depois de tudo o que aconteceu no ano passado. Olha só, ele voltou. O torcedor do Botafogo está feliz da vida. O Botafogo ganhou o Flamengo por 2 a 0, um jogo ontem, às 11 horas da manhã, no Maracanã, debaixo de um sol terrível, um calor incrível, né? Aliás, esse horário merece muita discussão. É desumano com o atleta de futebol no Brasil jogar às 11 horas da manhã no Rio de Janeiro. Mas o Botafogo jogou o ganho do Flamengo. O Flamengo tem questões também a serem discutidas do trabalho do Tite. A gente viu o Atlético Mineiro e o Bragantino com oito pontos. O Bragantino empatou com o Fortaleza fora de casa. O Atlético Paranense com sete, empatou com o Juventude por 1 a 1. O Bahia ganhou do Grêmio em Salvador por 1 a 0, Carol. E esse jogo teve uma curiosidade. O Renato, treinador do Grêmio, mandou todo mundo do banco de reservas sair no meio do jogo, depois da expulsão do Diego Costa, que estava no banco de reservas, tinha sido substituído. Então criou um climão, mas isso vai ser desenrolado durante a semana. Internacional com sete pontos, empatou em casa com o Atlético Goianiense. Tem uma questão para a gente falar também do clima ruim. Pois é, o treinador, daqui a pouco a gente vai trazer a declaração dele. Essa é a declaração importante. O Cruzeiro ganhou do Vitória, subiu na tabela. O Flamengo não está mal, porque está a dois pontos do Botafogo. Mas tem a questão toda das críticas da torcida em relação ao Tite. O Grêmio ficou com seis pontos. E o Criciúma, que faz uma campanha surpreendente, cinco pontos. O Criciúma ganhou de 4 a 0 do Vasco em São Januário. Esse jogo decretou a saída do Ramon Dias, treinador argentino do comando técnico do Vasco. Tem o Fortaleza com cinco. Juventude, que a gente falou dos empates dos dois. O Corinthians deu uma subida importante. A gente vai falar sobre a vitória do Corinthians, o brilho do garoto Wesley. Inclusive, deixou para trás seu rival, o Palmeiras. Hoje tem Palmeiras e São Paulo, clássico. Olha aí que coisa interessante em relação à tabela do campeonato, Carol. Favoritos aqui. Palmeiras, Fluminense e São Paulo, por enquanto, lá embaixo. É, no caso do Palmeiras e São Paulo, eles ainda jogam hoje. Jogam hoje. Válido pela rodada que o Corinthians jogou. Clássico importante no Morumbis, em São Paulo. Primeiro jogo do Luiz Zubeldia, treinador argentino do São Paulo, diante da torcida tricolor. O Palmeiras, assim como o São Paulo, vem de vitória. É importante na Libertadores. Tem tudo para ser um grande jogo. E a zona de rebaixamento, hoje ocupada pelo Vasco. A preocupação grande do Vasco, que ainda não anunciou o novo treinador. Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá. Curiosamente, Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá. Essas equipes que ninguém apostava muito nelas desde o início. O Cuiabá está na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vitória e o Atlético Goianiense voltaram nessa temporada. Muito, muito mal o Cuiabá. Ninguém esperava isso, né? Se esperavam o Cuiabá lutando para permanecer. Mas em quatro rodadas, sem nenhum ponto, é uma surpresa negativa. Então, temos aqui um cenário macro. É, para dar uma olhada como está. Maurício Noriega. Mas agora a gente vai no detalhe com você. Para começar, a gente volta aqui para o início da tabela, para o topo. Botafogo liderando. Depois desse jogo contra o Flamengo. Uma vitória importante. Pois é, então vamos lá. Norie, é mérito do Botafogo. O que está acontecendo com o Flamengo? Tite, está vacilando onde? Primeiro que o mérito é do Botafogo. O Botafogo teve uma estratégia muito clara no jogo. Esperando o Flamengo para apostar nas jogadas de contra-golpe. Foi através dessa estratégia que conseguiu a vitória. Luiz Henrique fez gols importantes. O gol para a Pantera Negra, vestiu a máscara da Pantera Negra. Ele dá um peso maior, dá mais qualidade ao time do Botafogo. Uma contratação importante. Sobre o Flamengo, o Flamengo tem entrado numa questão que divide a torcida. Poupar jogadores por causa do excesso de jogos. A torcida do Flamengo, olha aí o gol Pantera Negra do Luiz Henrique. A torcida do Flamengo não aceita essa questão. Acha que com um elenco tão grande, o Flamengo não precisa poupar muitos jogadores. Em especial os jogadores mais importantes da equipe. Teve uma sequência difícil de jogos? Teve. Mas há uma contestação grande ao trabalho do Tite. O que acontece? O torcedor do Flamengo espera espetáculo. Ele acha que o Flamengo tem que ganhar de todo mundo, passar por cima, atropelar. E o Flamengo não tem conseguido fazer isso. Aí volta aquela lembrança de 2019 do técnico português Jorge Jesus, que não sai da cabeça do imaginário do torcedor do Flamengo. Todo mundo que trabalha no Flamengo é comparado ao Jorge Jesus. E nesse momento a comparação não é boa para o Tite. Agora essa estratégia do Tite é uma estratégia muito utilizada por vários treinadores, né, Nuri? Você poupa a parte da equipe focando em competições internacionais. Para evitar desgaste. Exatamente. No caso, essa crítica da torcida faz sentido? Faz sentido. Por quê? Na mesma semana, times também importantes, principalmente o Palmeiras, que é um time do mesmo nível do Flamengo hoje, o Palmeiras foi jogar na Libertadores, lá no Equador, e não poupou ninguém. Então o torcedor do Flamengo vem com essa pergunta. Poxa, o Palmeiras também tem uma sequência de jogos. Jogou contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então o torcedor do Flamengo se pergunta e pergunta para o Tite. Por que o Palmeiras jogou sem poupar jogadores e ganhou a partida? E o Flamengo poupou e perdeu dois jogos seguidos. Curiosamente não tinha perdido nenhum jogo na temporada. Perde dois jogos seguidos. Claro que tudo isso é uma questão que envolve a paixão, não envolve a ciência que tem que ser respeitada. Mas não é um bom momento do Tite no comando do Flamengo. E você falou da memória que o torcedor do Flamengo traz. E o torcedor do Botafogo também traz a sua memória do ano passado, quando veio o time liderando a tabela, está lá em primeiro. Só que aí o Botafogo ano passado derreteu. Sim. O que o Botafogo tem que fazer de diferente agora em 2024 para não repetir o que foi em 2023? Acho que ainda tem um problema em relação a 2023 que se repete em 2024. O Botafogo não tem um elenco poderoso como tem o Flamengo, como tem o Atlético Mineiro, como tem o Palmeiras, como tem o próprio Internacional. Então em alguns momentos pode faltar peça de reposição para o Botafogo. Isso tem que ser pensado. Foi o que aconteceu no ano passado. Quando a equipe vacilou, quando a equipe começou a ter queda de desempenho, não havia no banco de reservas qualidade suficiente para manter o nível de atuação. Por isso o Botafogo perdeu o título. Bem, agora a gente sai do Rio de Janeiro. Vamos falar de Corinthians? Vamos. Porque sempre destaco, aqui no estúdio tem alguns corintianos, e eu sei quando o Corinthians vence porque é só alegria, né? Eles chegam sorrindo. Inclusive, as pessoas não veem essa imagem, mas eles estão vibrando. É, eles estão aqui, eles estão aqui vibrando, sorrindo, já viram mais para perto, para ver o que o Nori vai falar. O que aconteceu com o Corinthians? Agora acordou? Esse menino acordou, Wesley. É um talento revelado pelo Corinthians. Curiosamente, ele tinha feito um gol no Campeonato Brasileiro do ano passado, um gol no Campeonato Paulista desse ano, ontem ele fez dois. E um mais bonito que o outro. E ele acabou despertando o time do Corinthians. Carol, dá uma olhada nesse gol. O que ele faz com o Manuel, o que ele faz com o Felipe Melo. Nossa, hein? E a conclusão... Deixa no chão, né? Deixa no chão os dois, zagueiros importantes, zagueiros experientes do futebol brasileiro. Faz um gol sensacional, desde já candidato a um dos gols, se não o gol mais bonito do Campeonato. Esse menino acordou, e ele acorda o Corinthians junto. Esse é o terceiro gol do Kaká. Não quer dizer que tudo está perfeito no Corinthians, que o Corinthians agora é favorito ao título. Mas dá um alívio, dá tempo para o treinador Antônio Oliveira trabalhar. Ele estava muito, muito pressionado. E nessa imagem a gente vê uma outra mudança do time do Corinthians. No gol, o gigante, também como o Cássio, o Carlos Miguel. Tem dois metros e quatro de altura esse goleiro. O Cássio foi poupado. Em termos de estratégia, o que eu posso destacar do Corinthians? O Corinthians apostou nisso, na roubada de bola, na saída do time do Fluminense. O time do Fluminense é um time que não dá chutão, não se livra da bola. Gosta de sair organizando as jogadas desde trás da defesa. O Corinthians apertou bastante essa marcação, recuperou várias bolas em uma delas, fez o seu primeiro gol e abriu o caminho para uma vitória muito importante. Alivia a pressão sobre o treinador? Alivia, alivia. Ele tem agora tranquilidade para trabalhar. O Corinthians não tinha feito nenhum gol no Campeonato Brasileiro até ontem, Carol. Já fez três em uma rodada. Vai dar um respiro. Muda a percepção do torcedor. Esse é o lance que eu destaco do primeiro gol. O Fluminense tenta sair jogando. O Cano, que é centroavante, está recuado ali atrás. Ele perde a bola e o Wesley faz um a zero. Aí muda o jogo. Tem um desvio que tira o Fábio, o goleiro do Fluminense, da rota da bola. Mas o jogo muda aí. De novo, você vê, segundo gol. Uma saída de bola errada do Fluminense. A pressão do Corinthians na marcação. E esse espetáculo de gol do Wesley. Você fala menino, Wesley. Quantos anos? Deixa eu até conferir a idade dele aqui. Mas ele é muito novinho. Pois é, pela imagem é que a gente já vê que ele é jovem. Nem 20. Eu já te falo, Carol, a idade dele. Mas é assim, ele tem cara de garoto ainda, né? Pois é, pois é. Mas brilhando e fazendo a diferença para a equipe do Corinthians. Marcando aí a sua vitória. Nossa. Em 19 anos. Lembramos dessa época, né, Nuri? Bem, agora vamos olhar para o dia de hoje? Já? Para a agenda do dia? São Paulo e Palmeiras? É, então vamos olhar para o dia de hoje. O que a gente pode esperar, então? Clássico, né? Eu tenho muita expectativa para esse jogo. Por quê? Primeiro que a rivalidade mais quente que existe hoje no futebol em São Paulo é entre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Eles se cutucam nos bastidores. Houve uma questão da presidente do Palmeiras com o presidente do São Paulo. Aquela da história da entrevista coletiva do Abel Ferreira. Eles estão sempre se cutucando. Parece que agora se entenderam em relação a essa questão de onde vai dar entrevista. Tem que ter uma sala específica para o visitante. Mas é uma rivalidade quente de dois times importantes. O campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro da temporada passada. Novidades. Luiz Ubeldia, treinador do São Paulo. Vai jogar pela primeira vez diante do seu torcedor. A gente deve ter um grande público no Morumbi. E ambos vêm de vitórias muito, muito legais. O São Paulo ganhou do Barcelona de Guayaquil no Equador. E o Palmeiras conseguiu aquela vitória espetacular jogando também no Equador contra o Independiente e deu vale em quinto. Então, cria-se um ambiente muito favorável a um grande jogo. É clássico ou não tem favorito, né, Nori? Não tem favorito. Não tem favorito. E você quer que eu fale aquela história do técnico do Inter? Pois é. Vamos falar? A gente anunciou aqui que ia trazer essa questão aqui para a nossa conversa com o Maurício Noriega. Só passar rapidamente, Nori. Porque o técnico do Internacional, ó, está irado. Está muito bravo. Não gostou de ter sido vaiado pela torcida. Muito bravo. E tem uma frase dele aqui que eu vou até puxar. Aspas para o Cudê, treinador argentino do Internacional. Nesse clima não vai ser campeão nem comigo nem com o Guardiola. Porque é impossível ser campeão com esse clima. Ou é campeão ou é uma M três pontinhos. Por quê? Ele disse isso. Ele foi xingado durante todo o jogo pela torcida do Inter, que fica posicionada atrás do banco. E ele está num conflito já com a torcida e com os nossos colegas jornalistas lá do Sul, que cobrem o Inter, e estão muito críticos em relação ao trabalho dele. Também gera uma desconfiança, porque em 2020, o Cudê, quando era treinador do Inter, largou o Inter de uma hora para outra para treinar o Celta de Vigo na Espanha. Então, essa relação é uma relação algo tensa. Remete ao passado, então. Remete ao passado. E o Cudê é um cara muito sanguíneo. As reações dele são muito emocionais, como essa dessa declaração. Por quê? A expectativa do torcedor do Inter era de uma vitória sobre o Atlético-Unes para assumir a liderança do campeonato. Não veio, aí a cobrança foi canalizada para ele. E ele está sentindo essa pressão. Agora, com esse tipo de declaração, bora ver a reação da torcida, né? E os resultados, porque são os resultados nas próximas rodadas que vão determinar a situação dele. Maurício Noriega, no Visão de Jogo, aqui com a gente. Sempre um prazer, Nori. Obrigado. Obrigado, Carol. Melhoras para todos nós, né? Pois é. Para a gente gritar gol com vontade. E muita hidratação. É certo. Valeu, Nori. Obrigado. Obrigado.